Ginásio Guaibê lotado, fila grande, mas andava rapidinho. Vinícius esperou menos de 15 minutos para receber a dose. Ele conta que perdeu amigos para a Covid. Agora, vacinado, se sente mais seguro e faz um alerta. Eu recebi a vacina para você, um presente. Graças a Deus. E nada de samba e nada de baile funk, hein? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Em Guarujá, a semana começou com a vacinação das pessoas com 35 anos. Nesta terça-feira, é a vez de quem tem 34. Na quarta-feira, 33. E na quinta-feira, 32 anos. Na sexta, é feriado em São Paulo e não vai ter vacinação por aqui. A expectativa é vacinar, até quinta-feira, 20 mil pessoas. O secretário adjunto de saúde de Guarujá explica que a vacinação no município está adiantada. Já vacinamos, acreditamos, aproximadamente 150 mil pessoas dentro do nosso município. Ou seja, das pessoas vacináveis até 18 anos, mais de 50% da população já foi vacinada. As vacinas aplicadas são a Coronavac e a AstraZeneca. Guarujá tem seis postos de vacinação. Vanessa já está imunizado. E não esconde a emoção ao mostrar a carteirinha. Qual é o sentimento? De gratidão, de esperança de dias melhores. E que com certeza isso vai ficar, ficou para a história. E estaremos agora numa nova fase em busca de recomeçar. Obrigado. Obrigado.